Olá, aproveitando esse lance do futebol, eu gostaria de fazer uma analogia com a política aqui de São Caetano do Sul. Acompanhe aí. Esse goleiro, bastante adiantado, intercepta de cabeça um passe do time adversário, mas para seu azar, um atacante acerta um chute em direção ao seu gol. O goleiro, de maneira acertada e na dúvida de que a bola entraria em seu gol, brilhantemente joga a bola para fora. Mas vamos rever o lance. Pare aí. Imagine que o goleiro não conseguisse tocar na bola. A física mostra qual seria a trajetória da bola após esta tocar o chão. Acompanhe. Passaria por cima da trave. O trabalho do goleiro foi sensacional, porém absolutamente desnecessário. Agora, a política, nosso prefeito, com o objetivo de amealhar votos para o seu candidato nas próximas eleições, destruiu 5,8 quilômetros de calçadas, que estavam boas, para refazê-las ao custo de 8 milhões e meio de oito milhões e meio de reais, e isso absolutamente desnecessário, como fez o goleiro, mas por 8 milhões e meio de reais. Os vereadores da situação, ó, bico calado, pode. E aí